Montar um robô e programá-lo para vencer obstáculos. Essa é a proposta de uma Olimpíada de Robótica realizada pela UPF para alunos de escolas públicas de Passo Fundo e região. Um exercício para o raciocínio, paciência e agilidade. A terceira edição da Olimpíada de Robótica Educativa Livre da UPF teve a presença de cinco equipes de alunos do ensino fundamental e médio. Tem uma certa complexidade sim. E além, eles tiveram que tratar de questões. Um carro muito pesado não subir a rampa, um objeto para suspender também a caixa. Deveria ter um certo magnetismo. Tendo demais, ele não soltaria. Tendo de menos, não levantaria. Então eles tiveram que pensar um pouco, quebrar a cabeça, mas essa é a intenção. E eles responderam bem hoje. Esta é apenas a primeira etapa de quatro que devem acontecer até o fim do ano. E o nível de exigência da comissão organizadora já foi grande. Primeiramente a gente fez conforme tinha no site. Daí pensamos no método que subisse as rampas, fizesse os obstáculos certos. E aí a gente foi treinando, montamos a pista lá no colégio e treinamos. A gente tinha pensado em fazer com peças de Lego, que seria mais fácil de montar e desmontar, né? Só que a gente não conseguiu achar os Lego, então a gente pensou, vamos fazer de madeira. Porque madeira é uma estrutura forte. A parte de programação, a gente tentou ir atrás, correr, por causa que é o seguinte, o motor do nosso carrinho, ele estava invertido as polaridades. Então um ia para frente e o outro ia para trás. Então a gente teve que bolar um jeito de fazer os dois irem para frente ao mesmo tempo. A Olimpíada é uma oportunidade de colocar os alunos em contato com áreas da ciência da computação, engenharias, tecnologia da informação, física e matemática. E olha que tem gente aproveitando para pensar no futuro. Isso é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, mas eu penso em levar isso aí para a minha vida profissional, para eu ser um profissional na área de robótica, programação, essas coisas. Eu penso em fazer a faculdade de engenharia mecânica, acho que sempre gostei disso aí. A atividade é destinada a estudantes das escolas da rede pública de Passo Fundo e região. E para criar os robôs, eles tiveram o apoio do grupo de estudo e pesquisa em inclusão digital da universidade. Olhando ao final parece singular ou simples, mas não. A gente deu peças mínimas para eles, a gente deu a eles motores, uma placa Arduino para controlar, uma placa para controlar os motores e um outro motor para suspender a caixinha. Eles tiveram que programar esse carrinho para andar para frente, para trás, esquerda, direita, suspender, soltar o objeto a ser resgatado. Legenda Adriana Zanotto